Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é o mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez na cidade Da segunda vez na eternidade Agora já sei De onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender